Música Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embark imediato trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A fábrica de caminhões de chassi para ônibus anuncia que 147 chassis rodoviários Euro 6 já foram negociados nesta semana. De acordo com a Volvo, as entregas devem ocorrer ainda neste semestre. A lista das empresas que adquiriram os chassis não foi informada. A empresa com sede no Paraná informa que em 2022 foram comercializados 237 chassis Euro 5 para o segmento rodoviário. Os novos chassis possuem configurações 4x2, 6x2 e 8x2, todas disponíveis com os motores de 13 litros com 380, 420, 460 e 510 cavalos. Os empresários do transporte rodoviário agora terão nos ônibus Euro 6 Volvo as soluções e tecnologias presentes nos caminhões da linha FH. Para os novos chassis, o cliente pode escolher entre Marco Polo, Buscar e Comil. A empresa de transporte coletivo Transacreana estreia no próximo dia 30 de março a linha Internacional Rio de Janeiro-Lima. A empresa informa que os ônibus farão embarque e desembarque. Nas cidades do Rio, São Paulo, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco. O valor da tarifa promocional no trecho entre Rio e Lima é de R$ 1.000. A Prefeitura de Itaboraí, na região metropolitana do Rio, informa que deu início ao processo para a implantação do projeto Tarifa Zero nos ônibus. Ainda sem data prevista para início das operações, a administração municipal afirma que, ao todo, cinco rotas estão previstas para circular na cidade. Os coletivos que irão rodar estarão fazendo integrações entre o primeiro, o terceiro e o sétimo distrito do município. Segundo a Prefeitura, a ideia inicial é que os ônibus façam rotas diferentes dos transportes regulares passados por dentro dos bairros. O objetivo principal é possibilitar que a população tenha mais acesso aos órgãos públicos e serviços. O governo municipal ainda não informou o valor da operação do projeto que destinará os ônibus gratuitos. A Transportes Paranapuã, que opera linhas municipais, segue operando seus ônibus mais velhos sem limpadores do lado direito. O alerta é de moradores da Ilha do Governador, que afirmam que a operação da empresa precisa melhorar e muito. Recentemente, alguns acidentes com os ônibus da Paranapuã, como é conhecida, chamaram a atenção de moradores. A ausência de fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro segue permitindo a circulação irregular dos ônibus. De acordo com a Resolução nº 912, barra 2022, do Conselho Nacional do Trânsito, contram, no artigo 2, item 5, estabelece como equipamento obrigatórios para a frota de veículos em circulação o limpador de para-brisa. Segundo os moradores, a prática da empresa de ônibus é de anos. Ao argumentar, um funcionário da operação da Paranapuã, o mesmo afirmou que isso é responsabilidade da manutenção. A ausência do limpador nos ônibus poderá abrir um precedente para que mais empresas possam ir contra a resolução do CONTRAN. A Prefeitura do Rio ainda não se manifestou sobre a irregularidade em dezenas de ônibus da empresa. Novidade na área Já está na garagem de Juiz de Fora, em Minas Gerais, o primeiro G8 da aviação Sampaio do Rio de Janeiro. A empresa que faz parte do Grupo Guanabara e agora passará a ter o nome do Grupo Guanabara estampado nos ônibus. Trata-se do modelo Marco Polo Paradiso G8 1800 DD, com chassi Mercedes-Benz O500RSD, com prefixo 13239. Outras unidades serão incorporadas à frota da Sampaio. Assim como em várias empresas do grupo, apesar da unificação de várias marcas, como Brisa, Real Expresso, Útil, entre outras, os nomes originais serão mantidos nas laterais dos ônibus, porém, tendo o nome Guanabara em tamanho maior. Assinaram na manhã desta sexta-feira, dia 24 de março, a Convenção Coletiva de Trabalho durante reunião do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região do Piauí. Os consórcios de ônibus de empresas de linhas municipais de Teresina e Transcol, que atuam na zona sul e oeste da cidade. Com isso, oficialmente é finalizada completamente a greve de ônibus em Teresina, que durou 12 dias, mas a normalização total do atendimento é gradativo. Nesta quinta-feira, dia 23, assinaram os consórcios Poti e Urbanos. As empresas de ônibus se comprometeram a pagar salários e benefícios atrasados, alguns desde fevereiro, e ajustes de salário de R$ 2.000,00 para R$ 2.070,00 para os motoristas de R$ 1.302,00 para R$ 1.347,57, até 30 de junho. Já a partir do dia 1º de julho até o dia 30 de abril de 2024, quando acaba a Convenção Coletiva, os salários dos motoristas passam para R$ 2.120,00 e dos cobradores para R$ 1.381,26. O auxílio à alimentação foi de R$ 170,00 para R$ 350,00 e a assistência à saúde passou de R$ 70,00 para R$ 8,00. Os trabalhadores ainda vão contar com psicologia, nutrição, dentista e academia por uma parceria do SESTE-SENAT. As empresas de ônibus ainda vão pagar 40% do salário no dia 20 de cada mês a partir de abril de 2023. A Prefeitura de Curitiba, por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, anunciou no dia 24 de março a licitação para seleção e contratação de empresa para implantação da estação Protótipo Agrárias da Linha Direta Inter 2. Competirá à empresa selecionada desenvolver os seguintes serviços. Elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, serviços de execução e operação assistida, objetivando a análise, em escala real, de protótipo de um novo modelo de estação para o transporte público coletivo de Curitiba, assim como o desenvolvimento dos projetos executivos das demais estações pertencentes à referida linha de transporte. A estação Protótipo conta com área interna aproximada de 58 metros quadrados e área externa ocupando aproximadamente 450 metros da via pública, contemplando total acessibilidade, segurança viária e funcionalidade. A contratação integra o contrato de financiamento 4958-OC-BR, celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O valor estimado é de cerca de R$ 6 milhões. Os envelopes de oferta e demais documentos deverão ser entregues até às 9 horas da manhã do dia 25 de abril de 2023. A abertura das propostas será realizada em sessão pública às 9 horas e 30 minutos da manhã do mesmo dia, no auditório do IPPUC. O edital, bem como os documentos complementares, encontram-se disponíveis para download no site utag.ippuc.org.br, no menu Transparência, no ícone B e D, no site www.pr.gov.br, no ícone Licitações. De acordo com a Prefeitura, não houve proponentes na primeira publicação do edital realizada em abril de 2022. Isso devorou os técnicos a retomar avaliações de requisitos e exigências do projeto, refazendo-se valor de referência para entrega do pacote completo, projetos executivos de 12 estações, execução da obra do protótipo, estação e entorno, e a operação assistida. Os ônibus elétricos da BID adquiridos A partir de 2018, pela aviação Piracicabana, do grupo Comporte, tiveram resultados ambientais importantes em seus cinco anos de operação na linha 108, explanada dos Ministérios, Palácio do Buriti e Rodoviário do Plano Piloto, em Brasília, no Distrito Federal. A frota de seis ônibus, do modelo D9W, da BID, segundo o balanço apresentado pela fabricante, deixou de emitir cerca de 3 mil toneladas de CO2, o que equivale ao plantio de 21.500 árvores. O dióxido de carbono é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. No mesmo período, foram economizados 157.800 litros de óleo diesel na operação dos seis veículos à bateria descomunicada da BID. Para o gerente de manutenção da Piracicabana, em Brasília, Marco Oliveira Mansur, os ônibus elétricos da BID são totalmente não poluentes e silenciosos. Não estarem submetidos ao impacto da poluição sonora é um dos grandes atrativos dos ônibus elétricos da BID, de acordo com relatos dos nossos passageiros durante as viagens. A frota da Piracicabana já realizou mais de 2,84 milhões de quilômetros rodados, com bom desempenho e baixo custo operacional. O custo mensal para abastecer um ônibus elétrico é até seis vezes menor do que um ônibus a diesel garante a BID. O modelo D9W da BID foi desenvolvido para linhas urbanas para carrocerias com até 13 metros de comprimento. O modelo possui sistema de frio regenerativo que proporciona maior economia e autonomia ao veículo. O ajuste de inclinação do volante, a suspensão pneumática integral e o sistema de rebaixamento bilateral garante mais conforto e comodidade. O D9W permite ainda elevar a altura da carroceria, o que possibilita transpor os obstáculos das vias públicas. Para o diretor institucional e rede da Divisão de Ônibus Elétricos da BID no Brasil, Marcelo von Schneider, do ponto de vista ambiental e econômico, os ônibus elétricos da BID apresentaram resultados extremamente positivos para Piracicabana. Menos poluição ao meio ambiente e maior economia de custos com manutenção e de gastos com combustível. Para completar os investimentos ambientais, o grupo Comporte, dono da Piracicabana, instalou energia solar na garagem dos ônibus. Isso permite que a recarga dos veículos seja feita sem qualquer custo. Com esta ação, o grupo conseguiu reverter o investimento na aquisição dos ônibus elétricos. O diretor institucional da Piracicabana, Albano Esteves, de abril, atesta que os ônibus da BID são seguros, dão pouca manutenção e são tecnologicamente viáveis nos centros urbanos. São também uma solução econômica para a operação a longo prazo e a natureza agradece. A Prefeitura de Vinhedo, em São Paulo, informa as linhas de ônibus que operam, com mudança nos dias do 59º Festa da Uva e o 11º Festa do Vinho de Vinhedo. Os festejos acontecem nos dias 24, 25, 30 e 31 de março, e 1º e 2 de abril deste ano no Parque Municipal Jaime Ferrut. Os desvios dos itinerários vão das 10 horas da manhã às 10 horas da noite, período de funcionamento das feiras. Além dos ônibus, uma operação especial de trânsito e segurança foi formalizada entre a Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária e Polícia Militar, que atuarão em conjunto dentro e fora da festa. Seguir as alterações no transporte público. Linha 401. Ao invés de entrar na Avenida Independência, vindo da Rua Anésio Augusto do Almaral, ao lado da Santa Casa, continuará pelas ruas do Imigrantes, passando pelo portal, acessando a Avenida Aparecida Telau Serafim, fazendo o retorno em frente à portaria do condomínio Marambaia, e parada ao lado da portaria principal do Parque Municipal. Após, acessará a Rua Manuel Matheus até a Avenida Independência, voltando ao itinerário normal. Linha 402 e 405. Não sofrerá mudanças. Faz parada de ônibus do ponto do Target BE, na estrada do Boiada, possibilitando que os passageiros desembarquem com acesso ao Parque Municipal e no retorno vindo da Avenida Aparecida Telau Serafim, para o lado da portaria principal do parque. Linha 406 e 409. Segue o portal, acessando a Avenida Aparecida Telau Serafim, fazendo o retorno em frente à portaria do condomínio Marambaia, retorna até o ponto de ônibus ao lado da portaria principal do parque, após acessar a Rua Manuel Matheus até a Avenida Independência, retornando ao itinerário normal. A entrada é gratuita no evento. Marcado para esta segunda-feira, dia 27 de março, o pregão eletrônico número 045 barra 2022, que prevê o aluguel de 114 ônibus articulado 100% elétrico pelo governo de Goiás, não recebeu nenhuma proposta. Às 9 horas da manhã, o pregoeiro João Borges Queiroz Jr. informou que nenhuma proposta havia sido apresentada no sistema. A sessão foi encerrada por volta de 9 horas e 20 minutos da manhã após o pregão ser declarado deserto. Os veículos vão substituir a frota do eixo Anhanguera e abastecer suas estações, ligando Goiânia à cidades de Goianira, Senador Canedo e Trindade. Líder nacional da produção de carrocerias, com 53,5% da participação no mercado e posicionada entre as maiores fabricantes do mundo, a Marco Polo acompanha a retomada do segmento de transporte de passageiros e anuncia a entrega de mais de 200 veículos do modelo Marco Polo G8800DD para o Grupo Guanabara, um dos principais operadores de transporte de passageiros do Brasil. O fornecimento demonstra a aprovação da geração 8 no mercado, uma vez que o grupo já havia adquirido dois modelos Paradiso G8800DD logo após o lançamento. Em 2022, o Grupo Guanabara adquiriu todas as suas empresas, 140 unidades do Paradiso G8800DD, para 2023 a previsão inicial é mais 90 unidades, mas esse número pode aumentar de acordo com a necessidade das empresas do Grupo. Reconhecemos a importância da compra das mais de 200 unidades do Grupo Guanabara para os negócios da Marco Polo. A geração tem registrado volume expressivo de vendas. Vemos o movimento crescente dos operadores para a renovação de frota em virtude do aumento da demanda por viagens rodoviárias e ficamos satisfeitos com essa avalanche de G8 nas estradas, mostrando ampla aceitação do produto pelo mercado, destaca Ricardo Portolan, diretor de operações comerciais e marketing da Marco Polo. Atualmente, os veículos de dois andares representam 61,3% do volume total de vendas da nova linha de veículos rodoviários da companhia e a expectativa é retomar os índices de vendas do período pré-pandemia em 2019, quando a companhia atingiu a marca de 704 unidades comercializadas no Brasil. Os ônibus da geração 8 da Marco Polo são veículos modernos e tecnológicos. Os novos ônibus apresentam diferenciais que se destacam na operação e reforçam nossa tecnologia e estratégia de oferecer a melhor experiência de viagem e de estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, destaca Rodrigo Monte Alverne, gerente de marketing do Grupo Guanabara, fazendo referência à unificação das marcas de seis empresas em uma só. É um grande desafio para o Grupo Guanabara apresentar essa mudança nacionalmente. Os mais de 200 ônibus adquiridos de diferentes modelos e configurações serão em linhas rodoviárias entendidas pelas empresas que acompanham o grupo. Os veículos desenvolvidos contam com faróis full LED para proporcionar ainda mais segurança nos trajetos, poltronas leito e semi-leito, todas revestidas em tecido sintético automotivo, além de tomadas USB, porta-copos, porta-revistas. Os modelos têm ainda monitor de 21,5 polegadas e sistema de monitoramento. Os ônibus Marco Polo da geração 8 foram desenvolvidos para oferecer ainda mais conforto aos passageiros e promover a melhor experiência de viagem, sendo considerados os mais avançados do país nos quesitos de segurança e inovação. A geração 8 introduziu mais de 140 atributos para motoristas, passageiros e operadores. A concepção dos novos modelos resultou em mais de 60 patentes responsáveis por gerar ganhos em conforto, confiabilidade e custo operacional. Os modelos têm design inédito, com DNA Marco Polo e coeficiente aerodinâmico de apenas 0,379, que proporciona redução de emissões e de consumo de combustível. O Ministério Público do Estado do Acre resolveu abrir uma investigação para apurar supostas irregularidades cometidas pela empresa Eucatu aos seus passageiros. O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico da sexta-feira, dia 17. O promotor de justiça, Dayan Moreira Alburquerque, citou que o órgão recebeu denúncias dizendo que a empresa Eucatu estaria recusando passagens de jovens incluídos no programa ID Jovem. O ID Jovem é um documento oferecido pelo governo federal desde 2015 para jovens de baixa renda. A ideia é fomentar o acesso desse público a eventos artísticos, culturais e esportivos, nos quais poderão pagar meia entrada e também oferecer gratuidade e descontos no sistema de transporte coletivo interestadual. Tendo em vista os fatores narrados, o MP decidiu instaurar procedimento preparatório que antecede o inquérito civil, a fim de investigar o fato acima narrado com fundamento no artigo 2 da resolução CNMP nº 23-2007 e artigos 3 e 25 da resolução CMJMPAC nº 28-2012, diz o documento. O promotor destacou que seja expedido o ofício à empresa Eucatu e, consequentemente, aguardar o cumprimento da diligência pelo NAT para que sejam tomadas todas as demais medidas necessárias à apuração dos fatos. Um articulado da nova frota do BRT do Rio de Janeiro foi atingido por um veículo de passeio na noite deste último sábado, dia 25 de março. De acordo com informações da Mob Rio, o acidente correu na próxima à estação Barra Shopping, com um veículo da linha 50 que liga o terminal centro-olímpico ao Jardim Oceânico. A batida gera um prejuízo de cerca de R$ 15 mil e o articulado ficará fora de circulação até que o conserto seja finalizado. O veículo de passeio era alugado. A Mob Rio ainda informa que vai adotar todas as medidas para que o condutor do veículo que causou o acidente reembolse os gastos realizados com a manutenção do articulado e pague pelos lucros cessantes pelo tempo em que o ônibus estiver fora da operação. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Morreu neste sábado, dia 25 de março, uma das vítimas do grave acidente que aconteceu na última quarta-feira, dia 22, envolvendo três ônibus no Rio de Janeiro. A vítima, um homem de cerca de 30 anos, deu entrada ao Hospital Municipal Salgado Filho em estado grave e não resistiu aos ferimentos. Nesta manhã, os familiares foram até o IML, na região central do Rio de Janeiro, para liberar o corpo. A colisão foi na Avenida Brasil, na zona oeste da cidade. Por volta das 3 horas e 10 minutos da tarde deste sábado, dois ônibus bateram no cruzamento da rua Doutor Gabriel de Rezende com a Avenida Luca, em Sapopemba, na zona leste da capital paulista. Um ônibus da linha 574J, barra 10, metrô Conceição Terminal, sexto carrão da Via Sudeste, se chocou com um veículo da linha 3046, barra 10, Guarani, metrô Tatuapé, em Alibus. De acordo com informações de passageiros, um motorista do ônibus da linha 574J estava falando no celular e passou em alta velocidade pelo cruzamento. Não há informações sobre vítimas. Os passageiros dos veículos tiveram que embarcar em outro ônibus para seguir viagem. Um ônibus do transporte público de São Paulo pegou fogo da manhã neste sábado na Rádio Aulete, no bairro do Carrão. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada logo após as 7 horas da manhã e enviou duas viaturas ao local para atuar ao combate das chamas. O veículo ficou muito danificado, mas felizmente não houve vítimas. Por conta da ocorrência, o trânsito ficou lento no local e as linhas de ônibus que passam pela via sofreram atrasos pontuais. Após a ação dos bombeiros, o local foi deixado em segurança para isolamento pelo policiamento. As causas do incêndio ainda não são oficialmente conhecidas. Uma colisão envolvendo um carro e um ônibus rodoviário da empresa Kelly Turismo deixou um morto e duas pessoas feridas. A Polícia Rodoviária Federal informa que o acidente ocorreu na noite deste último domingo, na altura do quilômetro 18 da BR-262, em Viana. A colisão, segundo a corporação, ocorreu por volta das 6 horas e 15 minutos da tarde e a equipe da perícia foi acionada por volta das 7 horas e 10 minutos da noite. A vítima, identificada como Sérgio Luiz Cardoso, de 60 anos, seguia sozinho no carro quando bateu contra o ônibus morrendo no local. No coletivo, o motorista e uma passageira apresentaram ferimentos leves e foram levados ao hospital. A PRF investigará as causas do acidente. Um grave acidente envolvendo uma carreta e um micro-ônibus deixou ao menos nove mortos na manhã desta última sexta-feira, dia 24. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 329 da rodovia estadual PA-150 no município de Nova Ipixuna, na região sudoeste do Pará. A agente do Corpo de Bombeiros do Pará, da Polícia Militar e do agente e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atenderam a ocorrência. De acordo com informações preliminares, nove mortos foram constatados. A polícia não informou se todos os mortos estavam no coletivo. Outras pessoas feridas em estado grave foram encaminhadas para o hospital da região. O acidente tem ocorrido por volta das 7 horas e 30 minutos da manhã. A dinâmica do acidente ainda não foi informada. Um acidente envolvendo um ônibus e três caminhões deixou ao menos oito feridos na noite desta última quinta-feira, dia 23. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul informa que o acidente ocorreu por volta das 8 horas da noite da altura do quilômetro 206 da RSC 471 em Pântano Grande. Os feridos foram encaminhados para os hospitais de Pântano Grande e Encruzilhada do Sul e Rio Pardo. A agente do comando rodoviário da Brigada Militar atenderam a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros também atenderam a ocorrência. Um ônibus rodoviário da Expresso Guanabara saiu da pista na manhã desta última sexta-feira. De acordo com informações do Correio News, o coletivo seguia de Croatá para Fortaleza, quando o motorista perdeu o controle e saiu da pista. O coletivo trafegava no trecho da Serra de Ibiapaba entre a cidade de Croatá e Guaraciaba do Norte, no interior searense. O número de passageiros que estavam à bordo do coletivo não foi informado. Apesar do susto, não houve feridos. Um passageiro da empresa Gontígio Transportes, idoso de 67 anos, foi preso na tarde desta última sexta-feira em Vitória da Conquista. A prisão ocorreu na BR-116 após a agente da Polícia Rodoviária Federal abordar um ônibus que fazia a linha Iliel, São Paulo. O idoso foi preso por importunação sexual contra uma criança de apenas 7 anos de idade que seguia viagem dentro do coletivo com a sua mãe. De acordo com a corporação, o homem percebeu que a mãe da criança dormia e começou a acariciar as pernas e partes íntimas da menor. Em seguida, o violador passou a se masturbar no momento em que os ocupantes do ônibus avisaram o motorista e que parou no posto da PRF. Os policiais ouviram as partes envolvidas e prenderam o abusador. Uma das passageiras presenciou o crime e testemunhou em favor da vítima. Diante dos cenários envolvidos, foram encaminhados à delegacia em vitória da conquista, onde foram apresentados à autoridade. O idoso que reside em São Paulo foi autuado pelos crimes de estupro vulnerável e satisfação de lacívia mediante presença de criança ou adolescente. Um ônibus rodoviário da empresa Viação Itaúna caiu em uma ribanceira na altura do quilômetro 367 da BR-262 em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus que saiu de Belo Horizonte sofreu o acidente por volta das 6 horas e 25 minutos da manhã, deixando ao menos sete pessoas feridas. Aos militares, o motorista do coletivo afirmou que a direção do veículo travou. Além do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, agentes do SAMU também foram acionados para o local. Uma das passageiras foi agitada do ônibus, como informa a corporação. Ela segue consciente e orientada na hora do atendimento, mas bastante assustada. A agente do SAMU informou que não apresentavam sinais de fratura. Outras duas apresentaram suspeita de fraturas e lesões leves e também foram conduzidas por uma ambulância do SAMU. A aviação Itaúna ainda não se manifestou sobre o acidente até a publicação desta reportagem. A Prefeitura de Paranapanema informa que três carros, uma caminhonete, um caminhão e um ônibus foram incendiados, de acordo com a Defesa Civil Municipal. O incêndio ocorreu na madrugada deste último domingo, dia 26. Apesar dos donos, ninguém ficou ferido. Dois veículos seguiam estacionados na Avenida das Posses, no distrito de Cambos de Olambra. No local, moradores informaram que outros veículos também haviam sido alvos do incêndio criminoso. A Polícia Militar do Estado de São Paulo informa que agentes realizaram buscas para identificar o suspeito do incêndio criminoso. Até o início da tarde de hoje, ninguém havia sido preso. A agente da Força Tática e de Policiamento de Veranópolis da Brigada Militar apreenderam nove pessoas na tarde deste último sábado. Segundo a corporação, todos foram enquadrados por tráfego de entorpecentes. Os militares abordaram micro-ônibus na BR-470, onde o mesmo seguia transportando pessoas para uma festa eletrônica em Porto Alegre. Ao longo do processo de fiscalização, foram apreendidos com ocupantes grandes quantidades de material entorpecente. Além disso, foram apreendidos ainda R$ 2.188,00 e sete telefones celulares. Também foram presas outras três pessoas por posse de entorpecentes, sendo elas liberadas no local. Diante dos fatos, os nove presos, sendo sete homens e duas mulheres, foram encaminhados ao DPPA de Bento Gonçalves para registro da ocorrência. posterior foram liberados. Dois dos ônibus elétricos de um dos modelos que vai compor a nova frota do transporte público da capital paulista deram a largada e uma volta inaugural no evento da Fórmula E, que acontece neste sábado, dia 25 de março, na zona norte de São Paulo. Os veículos fazem parte da parceria anunciada entre o Poder Público e a NLX no dia 8 de novembro de 2022, que prevê financiamentos de R$ 8 bilhões para o cumprimento da meta da Prefeitura para as viações colocarem em circulação 2,6 mil ônibus elétricos até o fim de 2024, quando acaba a atual gestão do prefeito Ricardo Nunes. Desde o dia 17 de outubro do ano passado, as empresas não podem mais comprar ônibus movidos a diesel, com exceção dos micro-ônibus e midis, que possuem pouca disponibilidade no mercado nacional. Uma linha de ônibus especial, operada pelo ônibus elétricos, que já estão incorporados ao sistema de transporte da cidade de São Paulo, fazem a ligação entre Metro Português e Tietê da linha 1 Azul até Anhembi, ambos da Zona Norte. A edição do Grande Briggs de São Paulo da Fórmula E ocorre pela primeira vez na capital paulista neste ano de 2023. A categoria é formada por veículos monopostos de alta velocidade, mas movido com energia elétrica somente, percorrendo várias cidades do mundo e divulgando sustentabilidade, além de apresentar inovações tecnológicas que podem vir a ser aplicadas em veículos comuns. Em São Paulo, o evento utiliza uma pista em circuito de rua pela Avenida Olavo Fontoura e Sambódromo do Anhembi, ou seja, aproveita a infraestrutura presente para uso do evento automobilístico. Na atual temporada, dois pilotos representam o Brasil no campeonato, Lucas de Gracie e Sérgio Sete Câmara. O público contará com ônibus do transporte público movidos a energia elétrica para chegar ao evento com ponto de partida da linha, sendo a Estação Portuguesa e Tietê da linha 1 azul do metrô. A fabricante belga Van Roo assinou o contrato com a Kibus, empresa de transporte pública da Holanda, para o fornecimento de 54 ônibus elétricos à bateria do modelo Van Roo A15LE. Os veículos de 15 metros serão utilizados para o transporte regional de passageiros nas províncias de Groningen e Detrem a partir do último trimestre de 2024. Recentemente, a Kibus encomendou outros 59 elétricos mais quatro opcionais da fabricante holandesa E-Busco. A compra dos modelos da Van Roo se destina à substituição da atual frota que conta com ônibus Kiliner. Destinado a viagens interurbanas, o interior dos ônibus que serão fornecidos pela Van Roo é equipado com poltronas do cinto de segurança, pontos de carregamento USB a apoio para os pés e mesas dobráveis além de porta-bagagens. Todos os ônibus são equipados com câmeras de espelho para o motorista e três monitores para informações de rota para os passageiros além de rampa manual para cadeiras de rodas para permitir o acesso de passageiros com deficiência. O CEO da Van Roo Felipe Van Roo lembra que a Kibus encomendou anteriormente nova Van Roo Astromega TD-X27 de dois andares e 30 ônibus a hidrogênio para uso de transporte regular de passageiros. O CEO da fabricante ressalta que o investimento continua feito em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. O gerente de compras da Kibus Dirk Ruzeling explica que foi grande o desafio ao optar para substituir a frota atual de ônibus da Keyliner. Em entrevista concedida à Super Rádio Tupi neste sábado o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes anunciou que a partir do dia 3 de abril o passageiro do BRT poderá fazer até três viagens com bilhete de integração municipal. Hoje esse benefício está restrito a duas viagens. A emissora de rádio Paes afirmou que está trazendo de volta uma coisa que tinha no BRT. O prefeito disse acabaram no outro governo e agora voltamos. Isso é uma medida necessária. Os deslocamentos são grandes. O BRT é um grande corredor. É uma medida mais do que justa. As pessoas pagam até três ônibus para trabalhar. De acordo com o anúncio o benefício alcança qualquer outro ônibus convencional van VLT entre outros modais da cidade. A Prefeitura do Rio de Janeiro também criou três linhas especiais para atender ao público que deve ir ao Festival Musical Tardezinha 2023 na Barra da Tijuca. Os itinerários funcionarão somente nos dias 1 e 2 de abril quando acontece o evento na Barra da Tijuca. A tarifa das linhas especiais que utilizam a estrutura do sistema BRT será no valor de R$ 9 para embarque no Terminal Centro Olímpico ou Morro do Outeiro a partir do meio-dia do dia 1 de abril até 1 hora no dia 2 de abril. A cobrança dessa tarifa será realizada com um plano operacional com recebimento de pulseira para posterior acesso ao Terminal Centro Olímpico. As linhas especiais são SE 08 Terminal Centro Olímpico Terminal Jardim Oceânicos em Viço Direto SE 09 Terminal Centro Olímpico Terminal Alvarado Expresso e SE 10 Morro do Outeiro Paulo da Portela comparadas em Praça Seca Taquara e Tanque. Por conta do serviço especial três estações do sistema vão funcionar com horário diferenciado. Estação Parque Olímpico das 4 horas às 10 horas da manhã Estação Rio 2 das 4 horas da manhã às 9 horas da noite Estação Pedro Correia das 4 horas da manhã às 24 horas O Tardezinha é um evento musical criado pelo cantor Tiaguinho que além de contar com a presença do artista conta com a participação de outros grandes nomes da música percorrendo diferentes regiões do Brasil ao longo do ano. As empresas que atuam no transporte público coletivo em Petrópolis serão obrigadas a renovar suas frotas. Isso é o que determina o projeto de lei nº 6564-2022 de autoria do vereador Léo França do PSB aprovado pela Câmara Municipal do município da região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com o texto os valores repassados pela Prefeitura referente ao Vale Educação deverão ser destinados em sua totalidade para compra de ônibus novos seminovos ou alugados. O texto legal precisa agora ser sancionado pelo prefeito para se tornar lei municipal. A renovação da frota segundo o texto do PL estará vinculada a uma vistoria realizada pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes que dará o aval para que possam entrar em operação. De acordo com o autor do PL a maior parte das reclamações dos usuários está relacionada ao estado precário da frota de ônibus por isso este projeto visa a obrigatoriedade da renovação de frota para que os coletivos possam circular sem que haja prejuízo aos moradores de nossa cidade. Na última quinta-feira dia 23 de março o prefeito de Santa Luzia em Minas Gerais Pastor Sérgio sancionou que a lei que reduz a tarifa dos ônibus municipais de R$ 5,50 para R$ 4 a partir deste sábado dia 1º de abril de 2023 a medida que representa uma redução significativa em relação ao valor anterior ficará em vigor até dezembro de 2024 o objetivo da administração municipal é eventualmente alcançar uma tarifa zero de acordo com a prefeitura para tornar a redução possível o poder executivo subsidiará o valor de R$ 1,90 sendo R$ 1,50 da tarifa atual e R$ 0,40 do reajuste previsto para 2023 a administração municipal espera que a medida incentive o uso do transporte público em Santa Luzia ajudando a reduzir a quantidade de carros nas ruas e assim melhorando o trânsito e diminuindo a poluição então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário não se esqueça que em breve teremos mais notícias somente aqui para você espero que tenham gostado do vídeo uma boa noite para todos e até a próxima teremos que Obrigado.